O 50 por 1 está na Turquia, país que fica no meio da rota entre a Ásia e a Europa. Por isso, ao longo de 11 mil anos, a região foi disputada e controlada por diferentes povos. Hoje, o Álvaro está atrás dos vestígios do chamado povo turcomano, ou apenas turco, para facilitar. Eles fundaram o famoso Império Turco Otomano, um dos mais poderosos do mundo. No auge, os turcos ocuparam um vasto território entre o Oriente Médio, o Sudeste da Europa e o Norte da África. O Império Otomano era controlado pelos sultões, equivalentes aos reis da Europa medieval. Como o comércio era a principal atividade, os sultões mandaram construir os chamados caravansarais, hospedarias que ficavam na beira das estradas para abrigar caravanas de comerciantes. Para entender como era o funcionamento dessas hospedarias, o Álvaro vai conhecer o principal restaurante da região, construído com o mesmo tipo de arquitetura. A hospitalidade é uma tradição turca. O que vocês estão vendo aqui é uma réplica dos hotéis do século XII e XIII, que os sultões construíram, para receber as pessoas que passavam pela capa dócil naquela época. E o melhor de tudo, eles podiam ficar aqui até três dias de graça. Repare que a frente é igual às ruínas do maior caravansarai da Turquia. A entrada única fica no meio de uma muralha alta e larga para garantir a segurança dos hóspedes. A hospedaria tem um pátio principal enorme, onde todos dormiam no verão. No inverno, os hóspedes ficavam em dormitórios nas áreas cobertas das laterais, onde também ficavam os refeitórios, banheiros, estábulos para animais e as áreas de serviço, com casa de câmbio, correio, sapateiro, ferreiro e atendimento médico e veterinário. No caso do restaurante dos dias de hoje, claro, toda a área é coberta. Você imagina esse salão inteiro aqui, com camas espalhadas por todos os lados. Essas salas do lado eram ramã, a sauna deles, as salas onde eles podiam socializar, até mesmo as cozinhas. Além da hospedagem, as refeições e os serviços eram gratuitos. Os caravansarais eram construídos em média a cada 20 quilômetros um do outro. Ou seja, um dia de viagem das caravanas. O objetivo dos sultões era garantir o sucesso da rota comercial e assim manter o poder político e econômico da região. O que vocês estão vendo aqui, esses quadros, são vestimentas da época, chamam de kaftan. As pessoas mais abonadas que vestiam essas roupas. Agora que o Álvaro já entrou no clima dos hóspedes dos sultões, é hora de provar a culinária otobana. Eles vão servir agora uma sopa muito tradicional, sopa de vegetais. Olha lá. Densa, saborosa. Mas a sopa é só para aquecer nosso viajante. O prato de entrada é composto por um pastel turco de massa folhada, carne e queijo. Uma omelete com legumes. E para terminar o tiragosto, uma torrada com molho de tomate. Tomate com gosto inacreditável. O prato principal é feito para agradar não apenas o paladar, mas também os óleos. Vem num jarro de cerâmica coberto com massa de pão. E é aquecido com uma labareda na frente do cliente. Está cortando o pão, né? A massa que vem em cima. Por que esse pão em cima? Porque ele deixa o calor e vai cozinhando a carne que está dentro. Dando a maciez, olha lá. Sai na temperatura perfeita. Esse é o kebab, especialidade turca que existe em outras variações nas principais cidades do mundo. Aqui ele é um cozido de carne com berinjela, batata e alho, servido com arroz e repolho. Macio, saboroso, a batata praticamente dissolve na boca, a berinjela também. Agora o Álvaro quer desvendar os segredos de outra herança cultural otomana. Para isso, ele foi conhecer a principal escola de tapeçaria do país. Pessoas de toda a Turquia, principalmente de aldeias pequenas, estudam ali durante seis meses. Depois voltam para a cidade natal, de onde produzem encomendas para o mundo todo. Como está, Murhan? Tudo bem? Bem. A visita conta com a ajuda de Burhan, um turco que passou um mês no Brasil e aprendeu a falar um pouco de português. Ele compara a tapeçaria manual ao bordado. A artesã tem um modelo desenhado atrás. Mas em vez de contar os pontos, conta os nós que tem que dar nos fios verticais que compõem a base. Burhan explica que no caso dos tapetes, o tamanho não conta, e sim o nível de detalhes. Esse aí, por exemplo, tem apenas 40 centímetros quadrados. Mas leva cinco meses para ficar pronto. Isso porque cada centímetro quadrado tem 225 nós de fios de seda coloridos. Parece muito, mas esse outro tapetinho aí já pronto é ainda mais sofisticado. Esse tapetinho que vemos aqui é o melhor que temos a nossa loja. Tem 400 nós por centímetro quadrado. 400 por centímetro quadrado. A pessoa que trabalha esse tipo de tapete precisa descansar cada 15 minutos, mínimo meia hora. Precisa trabalhar de lupa. Porra, a de lupa? Sim. E quanto tempo para fazer um desse aqui, então? Uma verdadeira obra de arte que ganha moldura para ficar pendurada na parede como se fosse uma pintura. O preço? 12 mil dólares, cerca de 38 mil reais. Os fios são naturais, produzidos pela lagarta chamada bicho da seda, ao formar um casulo. E uma vez que você tem isso aqui... Vamos ficar água quente, assim. O outro tem fogo, ferver bem. Pisco uma escovinha, mexendo, para obter o começamento da fibra. Ah, olha. E aí vai se soltando fio por fio. Sim, fio por fio. Ele sai quente de lá, vem para essa água fria aqui. Ele vai desfiando. Olha lá. Burrã agora mostra um outro tapete. Em vez de seda, esse é feito de lã de angorá. Uma cabra que vive nas regiões mais altas da Turquia. Tengimento 100% vegetal. Quando falamos do tapete, tem até tingimento químico. Ali é tingimento químico, que é 100% vegetal. Berengela. Berengela, olha. Açafrão, índigo, tudo isso é naturais. Apesar de ser bem maior do que os tapetes anteriores, este é mais barato. Custa o equivalente a 25 mil reais. Isso porque tem apenas 25 nós por centímetro quadrado. E leva no máximo três meses para ficar pronto. Ele mostra algumas relíquias da escola. Esse é um tapete que tem desenhos lembrando a cultura otomana. Vale 30 e poucos mil dólares, que são quase 100 mil reais. Dois anos para ficar pronto. Mais adiante, tapetes que recontam a história do país. Desenhos assinados por dois artistas turcos famosos. Então, o que é importante aqui não é a quantidade de nós, e sim o desenho que os artistas colocaram no papel e foi transformado nesses tapetes. Para abrir esse tapete, é preciso ser um especialista. Tem todo um jeito de colocar o tapete no chão e ser levantado, porque com a luz você consegue ver as diferentes cores. Burhan explica que o desenho retrata o kaftan, roupa típica dos sultões. Quanto custa um tapete desse? Custa 50 mil dólares. 50 mil dólares aqui no chão, 150 mil reais. E olha que eles nem voam.